E aí galera, bom dia, boa tarde, não sei a hora que é agora, tá certo? Mas hoje, tô pra fazer uma torolagem com mãe e com meu pai. Eu sei que ele tá longe, mas ele vai me ver. Meu irmão tá, sei lá, ele é inscrito no meu canal. Mas, vamos ver o que vai dar, né? Vamos agora furar a orelha, que o dia já tá furado já, saiu meio torto, mas porque eu errei aqui. É isso aí. Não foi? Eita do caralho. É isso aí, não? Isso aí é tudo, bai, ó. Pode empurrar a orelha, não sempre ganhei, não. Coro do urdão, olha aí. Vê, vê, para um pouquinho. Ai, meu Deus. Olha aí, moleque. Como a mãe mãe vê, hein? Diga aí. Saiu torto, bode. Ó, saiu mais pra cá do que pra lá. Tá doendo, tá doendo. Mas bora deixar assim. Nunca fiz isso, eu tô fazendo agora, ó. Moleque. Prolagem vai ser foda. Vai ser foda. Se ela achar eu tiro, né? Fazer o quê? Então, peraí que eu tô de volta de novo. Que não atravessou ainda, não, ó. Peraí que eu tô de volta, hein? Fala a tua mãe. Quem? Não sei. Tenho aqui, hein? Passa o maté aqui. Deixa até a rua. Ó, gente. Olha o meu aqui. Filma ele. Então, vai. Filma ele, vai. Então, tem o meu só de lhe contar. Vai, fora. Conta aí. Pra lhe amostrar. Ei, Sôze. Ei, Sôze. Só rir para a câmera aí, ó. Tá gravando. Tá show aí, Sôze. Tá filmando. Tá gravando, tá gravando. Tá filmando, ó. É, vai para o meu canal. Tem o meu só de lhe amostrar. Tem o meu só de lhe amostrar. Tem o meu só de lhe amostrar. Só não sei se é bom para a senhora. Não sei. Quer que eu tire o capacete? Não. Você acha o que? Para o nosso cabelo? O que foi? O que? Será que eu conto, galera, para ela? Tira o capacete aqui para mostrar para ela. Você acha o que? Você acha que tem a imaginação? Com o nosso cabelo. Com a ureia. É sério? É sério? E aí? E aí? Não sabe o que você é de uma tarde e é de 16. Realizou. O... 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 Fica assim, não. Fica assim, não. Não, porque ele... Não, porque ele não gostou, foi na categoria. O pessoal para o muro, eu acho que, né? Aí eu disse que, mas quem foi morrer, eu vim para os brinquedos. Assim, eu furei, não está gravando ali, eu furei, mas não foi de intuito de me ficar usando, entendeu? Para mim fazer esse vídeo, para ver a reação da minha mãe. Eu? Eu? Eu queria ver se o pai também tivesse aqui, qual é a reação do meu pai. O que o negócio é? O que você sabe que eu não sou por cair? Nada. Então, galera, é... Olha a reação da minha mãe aí, é essa. Que ela não tem preconceito com nada, entendeu? Essa aí aqui é uma mãe 10, ó. E uma tia 10 também, valeu. Não é isso, galera. Agora eu vou tirar o brinco para não ficar muito dentro de casa, entendeu? Mas já estou se tremendo, eu pensava que ela ia dar em mim. Então, é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like para me ajudar. Compartilhe com seus amigos. Estamos chegando aí quase 1,90 inscritos aí, beleza? Então é nóis. Valeu e fui! Mais fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top. Tô xailando de meiota, pus na garupa mais top. Não vai baixo de x... Não vai baixo de x... Não vai baixo de x.. Você porque... ...n�ta de x...